Desliga a televisão, abra um livro. Meu nome é Theo Lima, canal Brazuca Falada Matrix. Peço que se inscreva no meu canal. Clique na sinetinha para receber as notificações. Não sou melhor nem pior, sou apenas diferente. Quando todos os púlpitos políticos, religiosos, nessas escolas do mundo se ensinar isso, que cada um de nós não é melhor nem pior que ninguém, somos apenas diferentes. O mundo vai ser muito melhor. O título desse vídeo é Como você tem sido enganado pela mídia? Como que você tem sido enganado pela Rede Globo em especial no Brasil? Quando aconteceu o golpe de 1964, quando os militares tomaram o poder de um governo democrático, o que aconteceu? O grupo Marinho apoiou o golpe. Marinho construiu o Jardim Botânico com dinheiro público. Todo aquele seu potencial televisível foi construído com dinheiro público, dinheiro do povo. E ele nunca pagou esse empréstimo, nem vai pagar. Quando Fernando Henrique Cardoso se tornou presidente, Fernando Henrique se envolveu com uma repórter da Globo e para acobertar esses fatos, uma vez que ele queria ser presidente e se eleger depois presidente de novo. Ele era senador quando virou amante de Miriam Dutra. A Globo encobriu, mas ganhou um empréstimo do BNDES, um banco público, e nunca pagou esse empréstimo. A Globo orquestrou a ida das pessoas para as ruas e assim levou as pessoas a se manifestarem contra o governo Dilma, o governo democrático. E aconteceu o golpe midiático, judiciário, com a ajuda da Rede Globo, no ano passado. Ninguém sabe, poucas pessoas sabem que Lula é objeto de estudo nas melhores universidades do mundo. E existem 5 mil monografias, dissertações e teses sobre o caso Lula. Um nordestino operário que se tornou presidente, superando todas as dificuldades, todas as barreiras. Foi derrotado para governador, foi derrotado para presidente da república 3 vezes e se elegeu na quarta vez presidente da república. Pela primeira vez chegou ao poder alguém de baixo, alguém que era operário. A presidenta da república passou a fazer inclusão. 30 milhões de pessoas saíram da pobreza. No entanto, isso não passa na Rede Globo. Os brasileiros mediatizados desconhecem essas coisas. Se você é brasileiro, está sendo enganado pela mídia, está sendo enganado pela Rede Globo, fique atento. Agora estão querendo promover o Dória, o prefeito de São Paulo. É um cara que exclui os mendigos. Exemplo de Carlos Lacerda, que quando era governador do Rio, mandou jogar os mendigos no mar. Fazer uma limpeza sanitária, uma limpeza na cidade. Não querem mostrar a face desigual do país. A casa grande e a cinzala.